Mais uma dos fabricantes de sucesso Acertei de novo, escuta aí bebê Que bunda é essa? Tama e um GG Rabadada e gostosa pra fazer enlouquecer Rebola e mexe de um jeito tão gostoso Que a gente fica louco, faz esse bumbum tremer Mas se eu pudesse, essa raba fosse minha Levava pra casinha e fazia um bapapá Mas que gostosa, que menina muito louca Faz o piseiro melhorar Se essa bunda fosse minha Levava pra casinha só pra ver ela jogar Sem pedrinhas, sem pedrinhas de diamante Só pra ser olhado, só pra ser olhado, olhado É o ML, vem! Se essa bunda fosse minha Levava pra casinha só pra ver ela jogar Sem pedrinhas, sem pedrinhas de diamante Que bundé é essa, tamanho GG Raba grande e gostosa pra fazer enlouquecer Rebola e baste de um jeito tão gostoso Que a gente fica louco, faz esse bumbum tremer Se eu pudesse essa raba fosse minha, eu levava pra casinha e fazia um bapapá Mas que gostoso, que menina muito louca, faz o piseiro melhorar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Sem pedinha, sem pedinha, de diamante, fiz o bumbum de lourado Que delícia, bebê, bumbum Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Sem pedinha, sem pedinha, de diamante, fiz o bumbum de lourado Só pra ver ela jogar A Ritinha Dona Maria, bora meu parceiro Pirol Bora meu parceiro Cláudio Lopes, tamo junto Sérgio Camarão Explodiu, bebê Figueiredo e forte Meu parceiro Gustavo Adonco Tamo junto Figueiredo e forte 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 Figueiredo e forte